Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM João Anaclete sempre, sempre, sem papas na língua como se costuma dizer na gíria regularmente, passa aqui nos Dois Dedos de Conversa na Alvor FM para nos dizer aquilo que lhe vai na alma Bom dia, professor João Anaclete o que é que lhe vai na alma hoje? Bom dia, João Pois, nesta altura já passado já passado o dia de todos os santos e iniciada, enfim, a época que normalmente se chama o Verão de São Martins Sim, sim Pois, lembrei-me que seria interessante relembrar algumas coisas referentes àquilo que acontece nesta época do ano que são as feiras aqui, por banda do Algarve as feiras anuais que, enfim, começarão em Faro depois Sil, Timão Timão, Lagos e até Lagos e nesta já era quase sempre uma visita obrigatória porque sempre gostei muito de feiras e achei que as feiras com um espaço interessantíssimo sobre muitos pontos de vista Claro, claro Eu lembro-me da minha menina isso em que saíamos da escola a fugir, a fugir para ir andar nos carrinhos de choque e outras coisas mais e ver os circos os leões, os leopardos, os elefantes e por aí fora Era, e continuou a ser naturalmente um acontecimento nas terras onde ganha alguma dimensão e a atração de tanta gente Eu fazia só aqui uma referência rápida numa outra perspectiva digamos uma perspectiva histórica em relação às feiras porque elas foram quando aparecem e aparecem na Europa nos anos 1200 mais coisa, menos coisa e tiveram uma importância enorme no desenvolvimento da economia feudal na transição da economia feudal da Idade Média para o modelo económico mais moderno um modelo económico capitalista com o comércio com, enfim, uma certa libertação da autoridade dos senhores feudais e na relação com os servos os mercados e as feiras que existiam um bocadinho nos oradores das cidades em espaços que se foram tornando mais estáveis deixaram de acontecer uma vez ou outra e passaram a ser uma zona de estacionamento quase obrigatório dos mercadores que eram dados privilégios exatamente para que se estabelecessem essas zonas chamavam-se os burgos e a prova disso é que há tantas e tantas cidades para essa Europa fora que têm burgo lá no seu nome Estrasburgo, Hamburgo Gotemburgo, Florimburgo por aí fora portanto em Portimão a feira aparece assim um bocadinho tarde 1622 se não estou a erro e também e é estranho já agora que não há notícia de feira de Alvor eu pelo menos não tenho notícia nenhuma de feira de Alvor e Alvor sempre foi normalmente mais importante que Portimão pelo menos até o Marquês Pombo mas não há notícia de feira de Alvor enfim os tempos hoje são outros em Portimão eu lembro-me da feira começar aqui no que se chamava o Jardim dos Cães junto à Lota na zona na zona marginal junto à Lota e depois transitou para o Largo da Casa Inglesa avançou pelo Largo do Dique e durante muitos e muitos anos o Largo da Feira era o espaço onde se desenrolava a Feira de São Martinho isto mudou quando sei lá talvez no final dos anos 80 para a Caldeira do Moinho ainda voltou às avenidas marginais junto ao Rio enquanto se construíram umas coisas ali na Caldeira do Moinho até que definitivamente até aos nossos dias se mantém no mesmo espaço com outras condições com condições enfim aceitáveis condições que já têm mais mais qualidade quer para os feirantes quer para os utentes da feira quer para os utentes da feira e a feira como eu dizia é um é um espaço é uma vivência que me que me atraíram sempre e é muitas vertentes aproximamos dos recintos das feiras e o ar ganha odores fortíssimos das castanhas assadas do polvo assado do algodão doce lembro-me noutros tempos a música e a animação sonora a cargo de JPS que era um espetáculo dentro dos espetáculos da feira as farturas fantásticas pena pena que desculpe professor pena que não hajam deve existir não sei essas gravações sonoras do JPS a anunciar a publicidade na feira e até no Portimonense faz-se aqui o apelo se alguém por acaso souber quem tem essas gravações aqui na rádio nós agradeciamos que entrasse em contato connosco porque seria uma boa peça de trabalho para futuros programas pode continuar seria interessantíssimo de facto seria e era nesta linha de cheiros de sons de atrações fantásticas que nos visitavam uma vez no ano o Poço da Morte o Comboio Fantasma o Carroçal 8 e o Gigante de Moçambique sim pois havia havia também havia também um hábito que é muito mais antigo ainda que vem de muito trás que era apresentar nas feiras assim situações esquisitas raridades fenómenos o Gigante Moçambique ou a Mulher Barbuda coisas assim um bocado de comunicar e no convencimento que conseguiam dos ouvintes e eu ficava por ali estrangeado ninguém ficava indiferente ninguém ficava as promoções não é? desde que eu venho dinheiro na carteira exato as feiras tinham essa parte lúdica tinham essa parte enfim de de divertimento e também de de oportunidade de compras porque se estreavam coisas na feira e também na feira se comprava o necessário para enfrentar a invernia que estava ali ao virar da esquina as samarras as botas as cerolas todas essas coisas que se tendiam ao longo da feira e que atraíam as pessoas e que só era possível comprar nas feiras e portanto dizia era um grande abastecimento claro que também incluía o artesanato artesanato autêntico cerâmica cobre em preta cisteria diversa era tudo um bocadinho atividade de proximidade de artesãos aqui da nossa zona e estou a falar naturalmente das feiras naquilo que se poderia chamar no seu aspecto mais autêntico antes das globalizações a gente agora na feira não encontra artesanato de Monchico ou de Algoge ou de Lale ou de Lagoa encontra peças que vêm da China do Japão do Vietnam do Brasil vêm de qualquer sítio e a uniformização dos hábitos e dos artigos deixa as feiras num plano de pouca originalidade enfim sinal dos tempos não é? De qualquer maneira as feiras continuam a ser períodos de grande ansiedade sobretudo o pessoal mais jovem porque se divertem porque têm hipótese de usufruir de alguns espaços lúdicos que aparecem uma vez por ano nós continuamos enfim à espera que outros tempos surjam porque este mês parece que não temos feiras em lado nenhum segundo as últimas o governo de Costa deixou à consideração das autarquias a realização ou não dos mercados e das feiras vamos aguardar pois mas nossa onze já é muito próximo e para os comerciantes se organizar é muito complicado não sei se dá tempo não sei se este ano se vai passar o mês de novembro sem eu comer o meu seringonho ou o malacoaco também não viria mal e pronto João de feiras de feiras por agora estamos servidos obrigado pela sua colaboração é sempre muito pertinente e até à próxima um grande abraço abraço também tchau